Olá a todos bem-vindos ao CONFASSO hoje vou preparar uma receita de gelatina de coco uma receita muito fácil de fazer e fica muito boa e para quem gosta do coco certeza que vai gostar desta receita eu vou já começar por dar os ingredientes tenho aqui 35 gramas de gelatina sem sabor a qual vou juntar 150 ml de água fria assim vou mexer um bocadinho porque vai hidratar estão a ver? assim por isso estou a dar já este ingrediente para ser mais rápido estão a ver? fica então aqui para hidratar tenho também uma lata de leite condensado 400 ml está muito cheio porque é a medida certa 400 ml de leite de coco tenho aqui uma lata de leite evaporado para as pessoas que não conhecem é o leite condensado mas sem açúcar e tenho a mesma quantidade estão a ver? eu como tenho várias latas cortei a tampinha de cima e pus leite aqui tenho 300 ml de leite leite normal este é meio gordo mas vocês podem pôr o leite que quiserem e tenho também aqui 30 gramas de coco ralado podem pôr coco fresco que também fica muito bom e eu como não foi ao supermercado hoje estou a fazer com coco ralado era o que tinha e é com este que vou fazer a minha gelatina já está hidratada estão a ver? eu agora vou pôr uns segundinhos no microondas se vocês quiserem podem pôr em banho-maria não há problemas estão a ver? a gelatina já está líquida foi muito pouquinho tempo foi uns segundinhos 30 segundos por aí eu vou então eu normalmente faço a gelatina no liquidificador mas eu já falei num vídeo anterior que tenho o meu aparelho que está para arranjar ainda não chegou eu vou fazer ou à mão mas eu acho que vou fazer com a varinha mágica sabem? para ir mais rápido mas podem perfeitamente mas podem perfeitamente bater à mão eu vou então começar tenho aqui o leite de coco assim o leite normal o leite evaporado estão a ver? é uma cozinha mais escura e não é espesso porque não tem como é que se diz? não tem o açúcar o leite condensado estão a ver a diferença entre o leite condensado e o leite evaporado eu confesso que ao princípio não sabia a uma altura vi uma receita com leite evaporado e não sabia o que era agora já sei não é vergonha não saber porque aprender até morrer como se costuma dizer estamos sempre a aprender e não é sinal que somos ignorantes tá bom? agora olhem vou mexer assim eu vou meter só a varinha para dissolver um bocadinho vou deitar então a gelatina super fácil estão a ver? assim agora se quiserem o coco triturado metam agora se quiserem que o coco não fique triturado que fica com bocadinhos de coco deitam depois eu talvez é isso que vai fazer eu já vejo olhem eu vou deitar assim porque não vai desfazer para mim já está assim vou então agora pôr em forminhas só vou tirar e limpar aqui assim o coco podem meter numa forma grande eu tenho pequeninas tenho grandes e tenho tenho uma grande e uma pequenina mas olhem eu tenho assim destas que depois é só tirar aqui esta parte de plástico e saem com facilidade eu tenho uma coisa que faço geralmente também tenho esta grande mas vocês põem onde queiram estão a ver? com o mesmo processo ter a tampinha atrás olhem eu geralmente meto um bocadinho de óleo ou um bocadinho de azeite no fundo da forma meto a água e depois transvaso estão a ver assim a forma fica com um bocadinho de gordura e não risca de colar a gelatina não risca de colar é uma dica simples mas que eu costumo fazer muitas vezes aliás todas as vezes vão haver um bocadinho de azeite ou um bocadinho de óleo com a água eu estou aqui estou longe porque vim buscar olhem só é muito simples não é? não vai ao fogo tem aqui umas coisinhas castanhas que é do coco mas não tem mal olhem que maravilha este coco depois vai ir para cima geralmente fica em cima fica muito bom eu como sou adepta de coco estão a ver não tem nada que saber é super fácil faz-se umas sobremesas deliciosas é um bocadinho rica não vou dizer que não mas mas prontos fica uma sobremesa diferente depois de ter passado uma noite inteira no frigorífico eu tenho aqui a minha gelatina ou as minhas gelatinas deu 18 assim estão a ver mas vocês podem perfeitamente pôr numa maior eu vou então estão a ver como é que fica são doses individuais vamos lá op normalmente não tem problema nenhuma nenhum em sair op normalmente eu há bocado provei uma já e saiu olhem aí estão a ver podem decorar com coco ou então podem pôr um curry ou um cremezinho de fruta por exemplo lembro da framboesa um morango fica muito bom mesmo ananás eu vou então repararam certamente na minha voz eu de ontem para hoje fiquei com gripe estou bastante constipada tenho o nariz muito muito entupido eu vou então mostrar a consistência olhem esta gelatina estão a ver gelatina de coco e 3 leites olhem só olhem eu mesmo doente vou provar eu já provei mas está muito boa mas para vocês verem que mesmo doentinha faço um sacrifício que não é nada sacrifício estou a brincar para comer um bocadinho está muito boa sabe bem a coco e para as pessoas que gostam do coco é uma excelente receita espero que tenham gostado façam em casa partirem a minha receita com os vossos amigos com os vossos familiares como eu digo sempre e vemo-nos proximamente e inscrevam-se no meu canal se ainda não tiverem feito deem uma espreitadela na minha página no facebook no como faço e se tiverem alguma pergunta alguma questão que me queiram fazer não hesitem eu responderei com todo o prazer um beijinho até a próxima